Mandei uma fotinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu, sou gostoso, sou um gato Mandei, novinha, vai por cá, meu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo o roqueio no chão Mandei uma fotinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu, sou gostoso, sou um gato Mandei, novinha, vai por cá, meu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo roucai no chão Falei assim, nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia Tá cheio de gostosa, correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Notinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Notinha já provou, agora tá querendo mais Estudo, assustemido Travou nesse torneio Olha o piseiro, olha o piseiro Mandei uma foto, minha pai, ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou o gato Falei novinha, vai com calma, eu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo roucai no chão Mandei uma foto, minha pai, ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou o gato Falei novinha, vai com calma, eu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo roucai no chão Falei assim, deveria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia Tá cheio de gostosa, correndo atrás de mim O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Não viaja, vovô, agora tá querendo mais Milton Ribeiro, o rei do bezerro Ô, WhatsApp, velho, que não me deixa quieto, mãe Sintonize a frequência certa Sintonia no forró e Milton Ribeiro Escuta ali, menino Menino, sorribeiro, sorribeiro Menina, tem minutinho, conquistou meu coração Eu já tentei fugir, não tem vindo, não Tô preso no seu laço de amor e de paixão Vem ficar comigo, isso em suas mãos Seus lábios tem veneno, seu canto me tem jasmin Teu corpo moreno, eu quero só pra mim Estou aqui sozinho, tô sofrendo de dar dó Vem ficar comigo essa noite no forró Mas o que eu vou fazer E você não quer Mas o que eu vou fazer Pra você, mulher Vem me namorar, vem me dar amor Vem dançar comigo, vem sentir o meu calor Vem me namorar por uma dor só Vem dançar comigo essa noite no forró Vem dançar comigo, vem lá Menina, seu jeitinho, conquistou meu coração Eu já tentei fugir, não tem vindo, não Tô preso no seu laço de amor e de paixão Vem ficar comigo, isso em suas mãos Seus lábios tem veneno, seu perfume tem jasmin Teu corpo moreno, eu quero só pra mim E sou aqui sozinho, tô sofrendo de dar dó Vem ficar comigo essa noite no forró Mas o que eu vou fazer, se você não quer Mas o que eu vou fazer, pra você mulher Vem me namorar, vem me dar amor Vem dançar comigo, vem sentir o meu calor Vem me namorar por uma noite só Vem dançar comigo essa noite no forró Vem me namorar, vem me dar amor Vem dançar comigo, vem sentir o meu calor Vem me namorar por uma noite só Vem dançar comigo essa noite no forró Vem dançar com o meu sintonia, mãe Prazer em que gostou Olha o piseiro, olha o piseiro Milton Ribeiro, o rei do piseiro Ô minha galera, manda a mão pra cima e canta com o meu sintonia, vem Chama! Chama! Quero seu amor agora Não há saudade depois Deu carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida nos separe Em uma estação Quero flores em vida Teu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero ouvir Viver a vida Quero flores Em vida Em vida Bolidas No jardim do amor Yeah, yeah Eu quero ouvir E ver a vida Quero flores Em vida Bolidas Do jardim do amor Do jardim do amor Yeah, yeah Do nosso amor Essa é a canção, menina Vamos, riquinha, amor Milton Ribeiro O rei do piseiro Quero flores em vidas Teu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Para enxugar Eu quero ouvir Viver a vida Quero flores Em vida Bolidas No jardim do amor Yeah, yeah Eu quero ouvir Viver a vida Quero flores Em vida Bolidas Do jardim do amor Yeah, yeah Do nosso amor É do nosso amor Do nosso amor Minha mulher me deixou Me abandonou Tô tão só Eu caí na bebedeira Tô numa charadeira Te dá dó Não sei mais O que faz Pra ter de volta Ele nos braços Tô ficando louco Tô ficando louco Ficando louco De saudade Louco de vontade De sentir seu corpo Não vejo Não vejo a hora Não vejo a hora Não vejo a hora Que ela volta E entrar por minha porta Pra me tirar desse castigo Não vejo a hora Ela dizer que ainda me ama Que vai voltar pra nossa cama Pra fazer amor Pra fazer amor Comigo Minha mulher me deixou Me abandonou Tô tão só Eu caí na bebedeira Tô numa charadeira Te dá dó Não sei mais Não sei mais O que faz Pra ter de volta Ele nos braços Tô ficando louco Tô louco Ficando louco De saudade Louco de vontade E sentir seu corpo Não vejo a hora Não vejo a hora Que ela volta E entrar por minha porta Pra me tirar desse castigo Não vejo a hora dela dizer que ainda me ama E vai voltar pra nossa cama pra fazer amor comigo Não vejo a hora, não vejo a hora que ela volta E entrar por minha porta pra me tirar desse castigo Não vejo a hora dela dizer que ainda me ama E vai voltar pra nossa cama pra fazer amor comigo Eu briguei com meu amor, agora estou sozinho aqui A solidão me pegou, na moral me ganhou Me arrependi Tô passando maus bocados, sofrendo como um condenado Meu Deus, por favor Por favor, não vire as costas Mas pra mim ela devolva Eu pago o preço que for Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em novo se ela quiser um carinho Eu dou em novo se ela me cobrar amor Eu pago em novo Eu duplico e multiplico, mas eu quero ela de novo Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em novo se ela quiser um carinho Eu dou em novo se ela me cobrar amor Eu pago em novo Eu duplico e multiplico, mas eu quero ela de novo Por favor, volte agora Vê se não demora Te quero aqui Eu prometo não brigar Quero reconciliar Me arrependi Tô passando maus bocados, sofrendo como um condenado Meu Deus, por favor Por favor, não vire as costas Mas pra mim ela devolva Eu pago o preço que for Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em novo se ela quiser um carinho Eu dou em novo se ela me cobrar amor Eu pago em novo Eu duplico e multiplico, mas eu quero ela de novo Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em novo se ela quiser um carinho Eu dou em novo se ela me cobrar amor Eu pago em novo Eu duplico e multiplico, mas eu quero ela de novo Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em novo se ela quiser um carinho Eu dou em novo se ela me cobrar amor Eu pago em novo, eu duplico e multiplico, mas eu quero ela de novo Hoje é dia de fervor Dia de rodeio Já convidei todo mundo Vamos dançar Até o sol raiar Coloco meu jeans colado Fiz ela em bota de couro E o meu chapéu Não pode faltar Essa noite o meu cowboy tá garantido Cabra boa pinta É esse mesmo que eu quero Solto o sertanejo Pra levantar Enche o copo de cerveja Pra refrescar Te jogo na mesa Vem cá meu cowboy Tô louca pra te pegar Vem cá meu cowboy Pode não que eu te pego no laço Coloco meu jeans colado Vive ela em bota de couro E o meu chapéu Não pode faltar Essa noite o meu cowboy tá garantido Cabra boa pinta É esse mesmo que eu quero Solto o sertanejo Pra levantar Enche o copo de cerveja Pra refrescar Te jogo na mesa Vem cá meu cowboy Tô louca pra te pegar Te jogo na mesa Vem cá meu cowboy Tô louca pra te pegar Tô louca pra te pegar Não sei se eu te quero Não sei se eu te amo Você é minha vida Acho que estou te amando Não sei se eu te amo Quero estar com você Você é minha vida Estou vivendo uma grande paixão Agora vem pra mim É assim que se diz Quero estar com você Pra sempre feliz Agora vem pra mim É assim que se diz Quero estar com você Pra sempre feliz Pra sempre feliz Eu sei se eu te amo Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te quero Você é minha vida Quero você no meu coração Eu sei que eu te amo 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 Você é minha vida Quero você no meu coração Agora vem pra mim É assim que se diz Quero estar com você Pra sempre feliz Agora vem pra mim É assim que se diz Quero estar com você Pra sempre feliz Agora vem pra mim É assim que se diz Quero estar com você Pra sempre feliz Pra sempre feliz Você vai sentir tudo Na emoção Prende essa energia E contagiar Você vai curtir O maior e melhor show De sua vida Sim, vamos ver aqui O príncipe do forró Ao vivo Viva Galera, chegarem na lança Vá 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 Cadê? O que? O que? Nossa, nossa, aqui você me mata! Ai, eu pego, ai, ai, só te pego! Delícia, delícia, aqui você me mata! Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego! Vai levar o mar, vai levar o mar, vai levar o mar, vai levar o mar, vai levar o mar! Um sábado no fó, a galera começou a dançar. Foi gostando da menina mais linda. E nesse horário que comecei a falar. O que? Um sábado no fó, a galera começou a dançar. Obrigado.